A gente sobra! Vamos largar! Conforme muitos pedidos, vamos largar a rancheira do Milizão agora! Eu sou jipeiro, tenho milizão, com o palácio e cilindro que sobe e desce em qualquer coxião. Seis canecos bem grandes e uma bufetada a cada explosão, um que puxa um que muda e tem quatro velas em cada pistão. E da descarga solta uma tocha e uma fumaça no radiador, o pedereto que assola nas botas, mas eu não aprocho o acelerador. E quando eu passo a família, ele vai chorando com a morrer. Terceira, sigo de primeira e não repede mais porque não tem. É isso aí, a cheira do Milizão! É isso aí, bravo!